Oi gente, tudo bom? Espero muito que sim pessoal, que vocês estejam bem. Eu tô com sono né gente, na verdade eu acordei duas horas da manhã porque essa noite eu não tomei, não fui dormir na hora certa né, que eu tenho que dormir e quando eu não vou dormir no horário certo eu acabo ficando com meu sono perturbado né, como eu acho que já comentei aqui algumas vezes no canal pra vocês, então, e eu também não tomei o Fenergão ontem que me ajuda muito né, só tomei o Clonazepam, então eu dormi até as duas e tô assim né, cansada, com um pouco de sono, mas tô com disposição pessoal, não tô sem disposição não. Olha gente, como tá aqui lindo gente, o lugar, vamos se ilugar pessoal de paixão. É muito paixão pessoal esse lugar, traz uma paz pra mim aqui, eu venho aqui, eu respiro sabe, muito bom tá aqui. Aí pessoal, quero contar algumas coisas pra vocês. Hoje é segunda, hoje é? Não, hoje é terça-feira né, ontem foi segunda-feira. E ontem, bom pessoal, eu tô uns dias sem tomar meu remédio antidepressivo, vou compartilhar isso aqui com vocês. O meu Zadel, meu antidepressivo né, de 150, tô sem tomar gente, já tem uns 4 dias. Por que que eu tô sem tomar ele? Porque eu paguei a fatura do meu cartão de crédito, e eu fiquei esperando o limite liberar né, porque eu achei que eu não tinha limite pra comprar ele. E pessoal, como eu tô tomando 150, tá sendo difícil né, porque o remédio tá custando 100, no mês passado eu comprei ele por 150, mas esse mês eu já fui ver que na farmácia aqui, na minha cidade, tá 170. Onde eu costumo comprar sempre, sabe gente? Aí, lá em São Francisco, lá na outra cidade, de onde eu já mostrei pra vocês, às vezes eu acho por 150, só que eu também liguei ontem, não tinha na farmácia. Aí pessoal, o que acontece? Eu tô, vou dividir isso aqui com vocês. É muito cedo aqui gente, eu não gosto de vir esse horário aqui. Aqui não é nem 6 horas da manhã ainda. Mas como eu já tô acordada desde as duas, então eu já tô assim né, querendo fazer as coisas, o dia já clareou, então eu fico meia, meia inquieta né. Então pessoal, por que que eu tô esses dias todos sem tomar o remédio? Porque eu paguei a fatura do meu cartão, eu achei que não tinha limite suficiente pra comprar o meu remédio né. Aí tá, fiquei esses dias todos sem o remédio, e preocupada né, eu tenho que tomar o remédio, não posso ficar sem tomar o remédio. E ficou assim, é, aquele ponto assim, não sei se vocês já sentiram isso, aquele ponto assim na cabeça, tipo que tá faltando alguma coisa. Eu já senti essas coisas antes né, é, por causa da falta de alguns remédios. É, inclusive quando eu tirei o Zodelo, eu tirei não, o médico pediu pra tirar né, uma vez ele pediu pra eu desmamar né, eu fiquei um mês sem ele. Aí eu comecei a ter assim, é, a depressão foi voltando né. Mas e aí pessoal, aí o que que eu tô sentindo, as dores de cabeça, e as dores de cabeça fracas, não é aquela dor de cabeça. É um incômodozinho, como se tivesse faltando alguma coisa na cabeça, sabe como? Eu sei, já é química já né, o corpo já tá, a cabeça já tá mostrando né, que eu, gente, eu queria falar pra vocês que, que não é uma negligência minha sabe, de assim, de tirar o remédio de repente assim, ou coisa e tal. É porque realmente, eu achei que eu não tinha limite pra comprar o remédio, aí quando foi ontem pela manhã, eu liguei pro banco né, e perguntei como que tava, porque pelos dias que eu paguei, eu achei que eu já tinha limite, e na verdade eu descobri que eu tinha limite antes, eu tava com limite, eu poderia ter comprado meu remédio antes, mas aí né, eu descobri isso ontem. Mas aí que eu queria falar gente, aí hoje eu já encomendei meu remédio, que também aqui na minha cidade não tinha gente, na minha cidade não tinha. Ser remédio meu é difícil de achar, não é fácil não. Mas a moça encomendou e hoje chega o meu remédio né. Queria falar que assim, não é uma... Claro gente, que assim, eu vou explicar pra vocês. Se eu tivesse sentindo assim, sintomas mais graves, pessoal, claro que eu tenho meu filho e ele, às vezes, acontece de eu não ter crédito né, no meu cartão, porque eu tô construindo, então eu tô gastando muito cobre, então, às vezes meu limite acaba, aí eu peço socorro pro meu filho, pros meus filhos né. Mas aí, como eu não senti assim, sintomas muito graves, eu não achei necessidade de pedir ele pra comprar o remédio pra mim no cartão dele. Então, eu fiquei esperando liberar o limite do meu, mas hoje gente, meu remédio tá chegando e eu vou voltar a tomar ele. Então, queria dividir essa experiência aqui um pouquinho pra vocês, do que que eu tô sentindo. Bom, eu tô sentindo esse incômodozinho na cabeça, né. Gente, tá começando a querer tossir. Esse incômodozinho, tipo uma dozinha assim, sabe como? Bem, vai começando e tal, mas né gente, eu já sei que eu não... Eu tenho que tomar o meu remédio, né. Eu não posso ficar sem meu remédio não, tá gente? Não é uma negligência minha não, tipo assim. Como eu tô explicando pra vocês, né. Se fosse uma coisa que eu tivesse sentindo assim, muita coisa ou... É... Tá meio ofegante. Deixa eu acalmar um pouquinho aqui. Claro que eu teria, como eu falei, né. Recorrido ao meu filho. E depois eu vi, nem tinha necessidade de ter ficado sem o remédio, porque eu tinha o crédito lá pra comprar, mas não sabia. Enfim, pessoal. Aí, queria compartilhar esse pouquinho aqui. Essa coisinha aqui com vocês. E, gente, falar também o quê? Ah, gente, falar pra vocês que eu pintei meu cabelo ontem. Tá até um pouco assim, manchado aqui, tá vendo? Um pouquinho manchado. Meu cabelo, gente, tava uns branco aqui, sabe? Meu cabelo já tá ficando branco, né. A idade tá chegando, né, pessoal. Então, eu sei que isso não é questão de idade, né. Tem pessoas bem mais jovens que o cabelo já tá ficando branco, mas... É... Meu cabelo já tá ficando agora, né. De 42 anos pra cá, começou a ficar branco, né. Então, eu pintei ele uma vez de castanho escuro, que é a cor do meu cabelo, né. E... Agora, dessa vez, eu tô querendo clarear meu cabelo futuramente, sabe, gente. Então, eu tinha comprado uma... Uma tinta chocolate. Eu tava com essa tinta em casa um tempão, sabe. Tava com essa tinta em casa, o quê? Uns dois meses ou mais. Sem pintar o cabelo, deixei lá, até... Falei assim, ah, só que eu me animar, eu pinto, né. Aí, ontem, gente, me deu um... Ciricutico. E eu fui lá, falei assim, eu vou pintar meu cabelo agora. Porque, gente, eu fui na igreja no domingo, né. Fui numa reunião lá... Na cidade de São Francisco, onde eu gravei o vídeo pra vocês. E a gente foi numa reunião lá, né. Reunião de grupos da igreja, né. O pastor convidou e eu me animei pra ir. Faz muito tempo, gente, que eu não fazia parte dessas coisas. E eu fiquei muito feliz de eu ter ânimo... Assim, sabe, eu ter... Eu falei assim, ah, não, eu tenho que voltar a fazer as coisas que eu fazia antes, gente. Eu sinto falta disso, sabe. E eu fui, né. Fui com as minhas irmãs da igreja. Eu fiquei tão feliz. Aí a gente tirou uma foto, né. E aí meu cabelo, gente. Eu falei, meu Deus, que foto horrível. Aí eu tinha passado a chapinha, como eu mostrei pra vocês aqui no vídeo anterior, né. Aí aquele cabelo branco aqui. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho que dar um jeito aqui, né. Nessa... Essa imagem aqui que não tá legal, não. Aí ontem eu fiz o meio de pintar o cabelo. Eu pintei de chocolate, pessoal, como eu tô falando. Mas assim, não ficou um chocolate como eu achei que ia ficar, né. Bom, achei em termos, né, pessoal. Porque o meu cabelo é castanho escuro. Então pra ele pegar um chocolate, eu sabia que ia ter uma certa dificuldade, né. Ter um moço ali na canoa. Mas... Mas ele deu uma clareada. Ele tá com as nuances, assim. Eu não sei no sol como vai ser, né. Porque tá nublado desde ontem, então eu não sei. Mas enfim, gente. Eu tô querendo clarear ele aos poucos. Que futuramente eu quero pintar ele de uma cor. Mas eu não vou falar agora pra vocês qual é a cor que eu quero pintar. Eu quero que isso seja surpresa, né, no futuro. Mas, pessoal, eu pintei ele ontem de chocolate. Eu falei assim, ai, vou dar um trato aqui. Porque pelo amor de Deus, né, gente. A gente tem que cuidar, né. A gente tem que cuidar... Opa! A gente tem que cuidar, né, gente. Da... Da aparência da gente, né, pessoal. Se a gente não tá se sentindo bem com a aparência, a gente tem que, né. Procurar melhorar. Então, gente. É isso que eu queria compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Eu vou andar um pouquinho pra lá. Aqui tá meio... Meio deserto. Eu sei que não é bom ficar caminhando essas horas aqui, pessoal. Porque, né, é muito cedo ainda. Mas... Como eu não vi, assim, nada de mais, assim, ninguém desconhecido. Então, eu vi essa hora, né. Mas não é bom vir tão cedo aqui, não. Eu costumo vir umas sete horas, né. Mas... Tipo assim, eu já tava inquieta em casa, né, pessoal. Eu vou desligar um pouquinho a câmera que tá vindo um rapaz ali. Aí, gente, voltei aqui. Mas é isso, gente. Aí, pessoal, ontem... O que eu fiz ontem? Eu fiz um sacolé, né. Falei assim, ah, eu vou fazer um sacolé, né. Tá começando calor. E eu vou fazer um sacolé, já que eu tô em casa. E eu aproveitei o dia ontem que eu fiquei em casa pra produzir um sacolé, né. Aí, me deu uma vontade hoje de... Fazer uns bolinhos de aipim pra vender. Aí... Por quê, pessoal? Eu tenho umas mini pizzas lá em casa, né. Mas as mini pizzas é assim. Eu vendo elas pré-assadas, né. Não é assada, não. A pessoa pedir pro assar é o aço. Mas eu saio na rua com elas pré-assadas e recheadas, né. Só que tem pessoas aqui na minha cidade, uns tenhózinhos, né. Eu encontrei com ele semana passada. E, pessoal, tem pessoas que são sozinhas, né. Esse senhorzinho é sozinho. E ele... Foi até com um grupo de pessoas que eu encontrei. E esse senhorzinho falou assim. Ah, se a pizza tivesse assada, eu queria, né. Porque o forno da minha casa... Eu até tenho forno na minha casa. Mas eu não sei acender. Aí, eu falei assim. Ah, tá bom. Eu vou fazer um salgado, então. Eu já vou trazer preparado, assim. Ou assado ou frito, né. Porque aí, né. Eu atendo essas pessoas, né, pessoal. Que, de repente, não sabem acender o forno. Ou não tem essa facilidade. Ou não tem quem ajude, né. Então, eu pensei assim. Hoje, fazer uns bolinhos de aipim, né. Que é muito gostoso. Já tô com vontade de fazer há tempo. E levar já frito pra rua, né. Porque hoje o dia tá assim, ó. Tá vendo? Não sei se vai sair só hoje. Tá meio indeciso. Então, talvez eu nem consiga vender os sacolés. Mas, consiga vender algo, uma coisa diferente, né. Como as pizzas ou os bolinhos de aipim, né, gente. Bolinho equipe que eu tava pensando em fazer. Mas aí, eu acho que eu vou fazer um de cada vez. E é isso, pessoal. Que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho. Meu filho, vou, matou meu celular. Eu fiquei feliz porque ficou mais leve, né. Apesar de ter perdido muita coisa. Mas, eu tava com medo, gente. Que o meu celular travou, sabe. Meu celular travou, assim, de uma forma que nunca travou. Eu já tenho esse celular, o quê? Uns quatro anos ou mais. E ele é muito bom. E ele travou. Então, meu filho foi e formatou pra mim, né. Inclusive, esse vídeo aqui, eu só vou poder postar pra vocês. Depois que eu... Que ele mexer aqui no negócio pra mim, gente. Que eu procurei o meu YouTube. Meu canal aqui, não achei. Mas, ele falou. Mãe, é porque tem que colocar um outro e-mail aí. Então, eu só vou poder postar esse vídeo pra vocês. Depois que ele mexer pra mim, gente. Que eu sou muito lego pra essas coisas, sabe. Eu aprendi muitas coisas. A gente tem pra cá, de assim, negócio de... Né, de internet. Essas coisas, assim. Tecnologia, mas... Ainda sou bem, assim, sabe. Não tem um... Não tem um... Tipo assim, eu não... Demando, assim, eu não... Ai, como que eu posso dizer? Eu não... Tenho muito conhecimento, né. Com essas coisas. Eu sempre que eu tenho alguma dificuldade, eu peço aos meus filhos, né. Então, é isso, pessoal. Que eu queria compartilhar com vocês. Fala pra mim, gente. Se vocês já deram o primeiro passo aí na caminhadinha de vocês, pessoal. Ai, gente. Tô um pouquinho cansada. É tão bom, pessoal, a gente cuidar, sabe. A gente fazer alguma coisa pelo nosso corpo, né. Pela nossa mente. E... Como que pode, né. A gente... Os dias vão passando e a gente acaba sentindo a falta, né. Das coisas boas que a gente faz, né. Os hábitos que a gente adquire. E a gente acaba sentindo falta, né. Quando a gente não faz. Então, gente. Eu vou aqui mostrar um pouquinho mais a natureza pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Depois eu volto aqui e gravo mais pra vocês. Na minha rotina aqui. Eu espero que vocês estejam muito bem, pessoal. Se cuidem, tá. Cuidem da sua saúde mental. Cuidem da sua saúde, sabe. Tente fazer algo bom por vocês. Conviva mais com a sua família, gente. Algo que eu tenho pensado muito, gente. Esses dias. Gente, eu convivo muito com a minha família, sabe. Eu sou, assim, uma pessoa que... Se eu tenho um lugar pra ir, Primeira... Opção minha é minha família, sabe. Ficar perto deles. Mas eu tenho pensado assim, gente. A gente tem que aproveitar muito a nossa família, né. As pessoas que a gente ama. Fazer as coisas que a gente gosta. Trabalhar com o que a gente ama. Tenho pensado muito nessas coisas. Então, gente. Eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês mais da natureza. E aqui eu me despeço pra vocês com a caminhada de hoje, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E... Espero muito também, gente. Que vocês estejam se cuidando aí. Tomando, assim, um primeiro passo em direção ao cuidado, né. Com o corpo de vocês. Com a mente. Principalmente com a mente, né. E quando a gente tá com uma mente boa, a gente cuida de todo o resto, né, pessoal. Beijinho. Fiquem todos com Deus e tchau. Fiquem todos com Deus.